E a partir de hoje, entra em vigor as novas regras para quem deseja tirar a sua CNH. De acordo agora com a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, deixa de ser obrigatório o uso de simulador. Além de tudo isso, pessoal, tem também uma redução na carga horária dos cursos práticos, aulas noturnas e habilitação para ciclomotores, o que pode gerar uma economia bastante interessante para quem pretende treinar em uma autoescola. Então, vamos resumir as mudanças de hoje em diante. O uso do simulador de direção torna-se opcional. A redução de 25 horas para 20 horas aula práticas para poder obter CNH na sua categoria. Então, antes era 25 horas e caiu para 20. Já são 5 horas a menos que você vai ter que pagar para poder tirar a sua CNH. Vale dizer, pessoal, vale lembrar que a habilitação para a categoria A terá o mínimo de 15 horas aula. E as categorias A e B deverão fazer ao menos uma aula de direção noturna. E para finalizar o vídeo, o candidato na categoria A poderá optar por fazer até 5 aulas no simulador de direção, mas é opcional e não obrigatório. Beleza, pessoal? Essas medidas aí vêm para poder desburocratizar, desregulamentar, também baratear e facilitar as pessoas a ter a sua sonhada carteira de motorista. E as novas medidas entram em vigor hoje. Gostaria que você comentasse o que você achou dessas mudanças para tirar a CNH. Por favor, deixa aí nos comentários que eu quero saber, hein? E aproveite também para conhecer o canal parceiro nosso. Você que gosta de caos, conheça o canal Opinão Sincera. Links no final do vídeo. E até a próxima. Bem louco!